Vamos chamegar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero mais dar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar Olha a Chiba Vamos chamegar meu bem, meu bem, vamos chamegar Vamos brincar de roda até o dia clarear Vamos chamegar meu bem, meu bem, vamos chamegar Vamos brincar de roda até o dia clarear É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar Vamos chamegar meu bem, meu bem, vamos chamegar Vamos brincar de roda até o dia clarear Vamos chamegar meu bem, meu bem, vamos chamegar Vamos brincar de roda até o dia clarear É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar É com chamego de amor que a gente brinca de amar A lua brilha no céu e brilha também nosso olhar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar Quero ficar com você amor, eu quero casar O teu coração é meu, o meu tenho pra te dar